Disparo contra o sol Sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijos de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estou rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, repite o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não para Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha num palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe a matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro num tuteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, repite o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade De quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatos Não, o tempo não para Eu vejo o futuro, repite o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não, 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 não para Obrigado!